Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. O evento do carvalheira foi sensacional. Só vem comigo, tá? Foi louco de você vir aqui. Este é o bando ? Ahh! 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 Eu pego os ponta aqui, tá? É. Uh! Ah! 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 Pesidio spot Tem um ponto não Toma no cu Me fudei O que foi que o Felipe Hein? Ó Vou ficar maluco, velho Eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco, ó Malucaço Mitrandir Cara Eu nunca dei o caneco não, Mitrandir Eu não sei, eu tenho que perguntar pra tua mãe, porra Aquela cachorra, oi Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh É difícil pra caralho Ela é difícil pra caralho Difícil pra caralho Essa mulher, velho Complicada Pra cacete Rapariga, porra Ela é divorciada Ela é tudo que não presta, porra Tá ligado? Aquela moleque divorciou Porque deu problema ao cara, velho E o cabalho não aguentou mais Porque tipo a Heloisa Daquela novela Que era Seja Seja Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Eu vou dar um endereço para sua busca por vencedores. Cara, ela tem um poise foda, velho. Como é que o cara briga com uma mulher dessa que ela está nervosa, virada na porra, só vê a segunda fase dessa uma vez? Ele levanta a mulher. A mulher botando para foder nele, velho. É para cima que defende baixo, velho. É para cima que defende baixo. Eu não entendo o porquê, é tudo ao contrário. Não é foda. Acaba assim que eu fumo todinho, porque quem for filha da puta que mapeou esse controle, hein? Que loucura, velho. Tem algum lugar de menino rapaz aqui? Hã? É, Rumi, só pode. Não tem não, velho. Jesus amado, velho. Essa parada aí está me fudendo, velho. Já estou ficando idoso de novo, porra. Eu sei que há 100 formas de fugir. Caralho Você não é tão bom como você acha Isso é suficiente Caralho Vem Sabe o que eu vou fazer? Eu vou farmar meus equipes Exclamação Spotify O nome da playlist é Psicodélic Mind Eu vou no clube Vou pegar uns poder Eu tenho que farmar I need to farm Caralho Aproveitar o clube que é mais light Se eu voltar eu perco o progresso É né Eu tenho que terminar o clube Né Sussu Lógico né Fudeu É né véi Vi não morcego agora não Ô morcego eu não sou o personal mensager não Filha da puta É viada véi Essa aqui não pô Eu quero ir pro menu Eles querem namorar comigo pô Fica mandando coisinha frufru É viada véi Não Nunca conquistei ninguém não Bendota Tô respeitando meus fãs Seu Benê Dei o coelho aproveitando Que você tá com a perna dele Pô 190 pontos eu não faço nada Vai tomar no cu Tem que pegar meus bonecos Tô fudido Hã Como é véi Nossa tá carenta Getchu Não tá muito chato É viada véi Quer tá carenta Meu irmão Quer um abraço É É um amor Quer um carinho Uma massagem O que você quer que eu faça Diga aí Que viagem da pô Desse bicho Que é um namoro Um carinho Um sentimento Não Tô de boa Eu tô aqui Só pedi 10 reais Minha cassinagem hoje Dei Tramp incriva Desse bicho Cara, esse comando de pra cima é pra baixo E pra baixo é pra cima Que é foda Vai tomar no cu, véi Foi o idiota que pensou numa porra Dessa, meu irmão Minha barra de vida Tá em cima do vhp, foda-se Tem como não Olha pra isso, véi Que cabala sabe essa porra Não, mas se confunde, pô Mulher rodando que nem um caralho Com essa pele, essa espada Cadê que vem da mão, cachorra? Dá-lhe no olho De novo, olha É uma sequência perdida do caralho, véi O caba sabe É tudo o contrário É o contrário É o contrário nesta porra Taba novo, tô ficando véio Tá em cima, meus blades vão não falhar Ele fica deitado no chão Ele tá esperando a moa Tá esperando a moa Esse comando é foda, véi Que me aqui bate Que a mulher tem um pose da porra Sei lá, véi Sei não Não faço ideia Eu perdi minha porra dos meus bonecos aí Ainda não tenho mais perto de ninguém Eu vou voltar pra primeira fase Pra poder liberar boneco, véi Libera meus poderes De novo, pô Esse negócio é foda, véi Vai tomar no cu Tô ficando puto com esse negócio, véi Essa defesa dele O cara botar pra cima Ele abaixa E botar pra baixo Ele levanta o pé Ele levanta o pé Ele levanta o pé É uma mulher maguinha, pô Ela leva um murro Ela nem se mexe Ela leva um murro Eu choraria E ela tá nem aí Ela continua batendo E eu tinha pedido desculpa a ele Por qualquer coisa, véi Caralho, uma porra É verdade, meu irmão Ela é maguinha, pequenininha Qualquer um mata uma porra dessa Na munheca, véi Ela não aguenta É uma drogação sincera É isso É isso É isso É de foder Tem alguma arma nesta bosta aqui Que possa me auxiliar Se tem alguma Pelo menos uma arma aqui Entocada Um bicho Da florextra Ou o caralho que seja Tem nada aqui, não Tem nada aqui, não Tem nada aqui, não Que hora tá rodando aí Para não Para não Bobona em cada pé Teu ventilador do ar Cinco velocidades Ventilador tufão Como é que é certo Morro nela Que ela desvia, porra Isso me confunde direto Isso me confunde Ela me confunde Ela me confunde Ela me confunde Ela me confunde Então vai ver os vídeos antigos Vai se fuder, porra Isso é viada, meu irmão Tá indo uma punhetança da porra Num sentimento Num carinho Parecendo uma vagabunda Porra, vai se fuder Caramba, eu não sei o que é Essa primeira vez que eu cheguei aqui A mulher eu consegui brigar com ela Caralho Eu briguei com ela Na moral Pau do caralho Ela levou Depois fudeu Depois fudeu Depois fudeu Depois fudeu Vou matar os caras aqui E é isso aí, porra Vê o que é que dá Sei lá Vai que eu pego O poder aqui Testar É Precisa de ponto, meu irmão Quer dizer Mas se eu não quiser vir pra cá E agora Alex E aí Primeiro Algumas breves informações Quando você me pedir Para reproduzir as notícias Ou reproduzir um canal No seu provedor preferido Que você poderá mudar No aplicativo Alexa E pedir Alexa Pare Ô, eu vou lhe chamar de ragreve, velho Tem como não Toda vez essa rapariga Fica falando, meu irmão Eu preciso do meu poder, pô Sem meu poder Não sou ninguém O que é esse bicho aqui, velho Tu quer o que aqui, meu irmão? Na cara Filha da puta Peraí Eu voltei pro primeiro ponto E por que que eu não tô com tudo topado? Eu pensei que eu ia recuperar as paradas Que eu senti alguma coisa errada aqui Não, Alex Eita Hagreves Porra, aí é foda, porra Aí é fudeu Eu vou ter que aprender a ganhar da mulher Ter que aprender a ganhar da mulher É o jeito Só as habilidades são permanentes Senhor amado Tomei no cu Tomei no cu Tomei no cu Véi Eu não quero Eu se moldo aqui Véi Peraí Só as habilidades são permanentes Então eu vou ter que liberar as habilidades Então é isso que eu tô querendo, né? Ah Tá, já entendi Certo Já entendi Eu pensei que eu ficava com aquelas Aquelas putariazinhas também, viado Se ligou? Zanfa, manda ele se fuder, Jota Vitor Cala a boca, meu irmão Vai se fuder Dá moral pra mim Filho de rapariga Eu preciso da pancada forte, véi Tá ligado? Aquela munheca vabei Eu peguei um atalho Não era pra eu ter pego um atalho, véi Ei He's on fire I enjoy this Holy shit Eu peguei um emo, véi Um emo me matou, véi Um emo me matou, caralho Tô perdendo a pesca do emo Pensando que ia ser fácil Tô fudido Calma, eu tô pegando ponto Eu vou chegar bem pra caralho Eu vou chegar bem pra caralho Se liga Irmão, tô sendo massacrado aqui pelas pessoas Mano Cala a boca Quer botar moral pra mim? Uma puta dessa Careca Botar moral pra mim Pronto, deu o caralho É, cara É, cara Infelizmente Dá não pra você não, tá? Você não aguenta o VAB não, véi O VAB é pesado O VAB é pesado Vamos pra outra porta aqui Outra porta aqui Tem nada aqui não Pensei que tenha alguma coisa Tem não, foda-se Vamos brigar Pega esse Pega esse objeto aqui Boa Tem que ficar forte We need to be strong We need to be stronger Pega esse objeto Mais duas Esse golpe é foda, véi Me ajuda pra caralho Tem que farmar, véi Tem que farmar, caralho Porque eu bato na... Eu vou poder bater naquela pessoa lá Não vou falar... Não vou falar mulher, né Pra não dizer, ah, misoginia É... Interesse... É foda, os caras me botam... Eu vou fazer um... Mãe... 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 Eita peste, capoeira É Zoom, zoom, zoom Capoeira mata um, né Meu bro No olho Tomar no cu, não quer brigar comigo Peguei de tu, viado, uma vez Peguei de tu, viado, uma vez O tempo a desviar Eu tava com quantos? Vinte e nove, não era suicida Antes Era vinte e nove, né Mas agora tu tá se fudendo Agora eu tô bem, pô A idade da lomba A cara! A cara! É isso aí Tem um homem jogando aqui, tá? O nome da playstation é Psicodélic Mind, véi Tô novo Eu estou novo Novo e com poderes Filha da puta Isso aqui ajuda demais, véi O cara mantém o combo, pô Só mais uma vez eu fico de boa Salvei Bicho É O farm